Eu não mereço o amor de bem, não tem preço Não quis arrumar-nos em Deus À espera de ter outro fim Eu não mereço, eu já me olho, mas não esqueço Que o amor já tinha outros fãs Na minha vida eu não mereço Eu não mereço o amor de bem, não tem preço Que o amor já tinha outros fãs E eu não mereço o amor de bem, não tem preço Eu não mereço o amor de bem, não tem preço Eu não mereço o amor de bem, não tem preço Eu não mereço o amor de bem, não tem preço Eu não mereço o amor de bem, não tem preço Eu não mereço o amor de bem, não tem preço Eu não mereço o amor de bem, não tem preço Eu não mereço o amor de bem, não tem preço Eu não mereço o amor de bem Eu não mereço o amor de bem, não tem preço